Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bom, os irmãos já devem estar acostumados com o sotaque, eu não fiz menção dele pela manhã, fiquei tão acostumado já, passei a sexta-feira à noite com vocês, o sábado praticamente o dia todo, porque tive que dar um pulo pela parte da manhã, lá em Taguatinga, para um evento da Sinodal lá, que estava acontecendo, mas depois voltei, almocei com todos, passei a tarde toda, a noite toda, então envolvido com as pessoas aqui da igreja, e nem me toquei, que eu tenho esse sotaque todo, mas pelo feedback que eu recebi, ninguém estranhou nenhuma palavra desse meu vocabulário nordestinês. Eu espero que agora à noite seja da mesma forma, e se alguém de repente tiver alguma dúvida sobre alguma palavra, só é depois me procurar após o culto, que eu tento esclarecer que palavra é essa, traduzindo para um português mais aqui do centro-oeste, ou algo mais parecido, mas eu espero que não tenha tido nada. Irmãos, para aqueles que não acompanharam o treinamento, o evento que tivemos aqui no final de semana, para aqueles que não vieram na sexta, no sábado, e hoje pela manhã, só para que você tenha uma ideia do que é isso que o pastor Fábio falou, e do que eu faço na Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente, nesses últimos oito anos, eu tenho servido a Igreja Presbiteriana do Brasil como secretário nacional da infância, ou secretário-geral da infância. Qualquer uma dessas duas nomenclaturas são aceitas pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E, desde 2010 até o presente momento, nós temos desenvolvido um projeto a nível nacional chamado Mãos e Coração. Esse projeto tem como alvo as crianças, mas também os adultos que lidam, que vivem, que convivem, que ensinam, que instruem, ou que, de alguma forma, influenciam as crianças. Então, as mãos do slogan Mãos e Coração representam esses adultos que chegaram à conclusão de que precisam, podem e devem falar do amor de Deus para as crianças. Então, nós, através desse projeto, capacitamos esses adultos a falar do amor de Deus, através de oficinas, palestras, treinamentos e congressos que lhe ajudem a entender de que maneira, ou melhor maneira, nós podemos alcançar o coração das crianças. Que método, que ferramenta, que maneira de falar eu posso usar para, abordando uma criança, falar do amor de Deus. E os corações, ou o coração, nesse slogan Mãos e Coração, representa aí todas as crianças que estão, neste mundo, sedentas para ouvir a palavra de Deus. E, olha, irmãos, quando eles escutam, quando eles ouvem e quando eles creem, eles creem de forma verdadeira e autêntica. Não, eu não estou dizendo que você, que é adulto, também não crê de forma autêntica e verdadeira. Eu também sei que você crê de forma autêntica e verdadeira. Mas a espontaneidade da criança, aquela, não vou dizer ingenuidade, porque todos nós, desde que nascemos, já nascemos com a natureza pecaminosa. Isso está dentro da nossa doutrina. Só é velar as doutrinas da graça, os cinco pontos daquilo que nós chamamos dos cinco pontos do calvinismo, que fala sobre a depravação total do homem. E todos nós sabemos, todos nós sabemos que já nascemos com essa natureza pecaminosa. E as crianças também. Então, elas estão aí sedentas de ouvir. E, quando ouvem, elas realmente guardam aquilo ali, às vezes, mais do que nós, porque nós, com os nossos preconceitos já estabelecidos acerca de situações, acabamos olhando assim e dizendo, é, será que é isso mesmo? Criança, não. Quando ela ouve, ela escuta, ela aguarda aquilo. E, antes, propriamente, de abrir a palavra de Deus, eu queria só, mais uma vez, como fiz pela manhã, contar uma história acerca de uma situação com as crianças para você ver que, mesmo sendo algo difícil, algo que exija daquele que está falando de Cristo para uma criança, uma dedicação intensa, é prazeroso ensinar a criança o caminho que ela tem que andar. Porque, quando ela assimila essa ideia, realmente, ela guarda aquilo no coração. E eu conto a história de uma menina, de 10 anos, que nasceu no lar cristão. E você entende quando a gente fala nascer no lar cristão. Quando eu me converti, eu não entendia, não. Eu me converti, e logo que eu me converti, eu fui para um retiro de carnaval, pastor. Imagina, novo convertido, num retiro de carnaval, toda aquela situação, aquele linguajar evangeliquês, que eu não entendia também, a paz do Senhor, amém, e aquilo, e eu dizia, tem que falar isso toda vez. E eu ficava, meu Deus, onde eu vim amarrar meu bode? Isso é uma expressão nordestinês, tá? Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Onde eu vim amarrar o meu bode? E eu não entendia. E o pastor lá começou um culto, que ele chamava que era o culto da fogueira. E os irmãos tinham a oportunidade, lá na frente, pegar o microfone e, durante dois, três minutos, contar um testemunho da vida deles. Se você já foi em algum acampamento, você deve ter visto já essa situação. Eu, novo, ali, não entendia aquilo. Eu disse, vou nada, vou nada. Vou pegar esse negócio aí, não. Eu quero que ninguém veja nada da minha vida, saiba nada da minha vida. Mas, enfim, eu estava lá de espectador. E todo mundo que pegava o microfone chegava e dizia assim, meu nome é fulano de tal, eu nasci no lar cristão. E aconteceu isso, isso, isso. E veio o primeiro, veio o segundo, meu nome é fulano de tal, nasci no lar cristão, nasci no lar cristão, o terceiro nasceu no lar cristão, o quarto nasceu no lar cristão, o quinto nasceu no lar cristão, aí eu pensei alto. Sabe quando a gente pensa alto, não é? É quando a gente fala e todo mundo escuta. E aí eu pensei alto e disse, meu Deus, que maternidade é essa que todo mundo nasceu e eu não conheço? Eu moro aqui já faz o quê? Desde que me entendo de gente. Desde que eu nasci, eu moro aqui. Cadê que essa maternidade? Eu nasci no hospital geral, é a única maternidade que tem aqui. Meu Deus, que maternidade é essa lá cristão? E aí o pastor ouviu, não é? E quando o pastor ouviu, ele olhou e disse, quem é você? Aí eu, ai, meu Deus. E o pastor, já sei, você é novo convertido, entra com a gente agora. Aí eu digo, é, pastor, desculpa, eu nunca mais falo nada na minha vida. E ele, não, não se preocupe, não. A gente, quando fala que uma pessoa nasceu no lar cristão, a gente está dizendo que ela nasceu já numa família evangélica, que o pai é evangélico, a mãe é evangélica, os avós são evangélicos, o tio é evangélico. Então, a gente diz assim, nasci no lar cristão. Ah, pastor, está bom. E aí eu aprendi isso definitivamente. Mas vamos voltar para a história. Essa menina nasceu no lar cristão. Avô, avó, tio, tia, pai, mãe, que ensinavam sempre a palavra de Deus, tinham o seu culto doméstico. Essa menina sabia muito. E na escola bíblica dominical, ou na escola bíblica da igreja dela, ela era a aluna mais comprometida. Ela chegava mais cedo, ela era a última a sair, ela amava a professora contando as histórias, a história de José, a história de Davi, a história, enfim, a história de Jonas. Essa era a que ela mais gostava, a história de Jonas. E aí ela sabia, se perguntasse e dissesse assim, menina, conta aí a história de Jonas. Mas ela contava nos seus mínimos detalhes. Até que um dia ela foi para a escola, não a dominical, não a escola bíblica, mas a escola mesmo dela. E aí, lá naquela bagunça toda, o professor chegou, a professora, não me lembro direito de quem eu escutei essa história, se foi professor ou professora, ela falou, olha, silêncio, vamos começar a aula, hoje a gente vai estudar sobre os grandes seres da face da Terra. Hoje vai ser uma aula especial, e aí todo mundo, ah, professor, valeu, professora. Aí alguém gritou, dinossauro, então? Aí a professora disse, isso mesmo, vamos começar pelos dinossauros, mas não vamos parar aí. E ela aí começou a falar sobre as características desses grandes seres da face da Terra, os dinossauros e aquela coisa toda, até que ela chegou na baleia. Chegou na baleia, aquela menina lembrou logo de quem? Apesar de que a Bíblia disse que era um grande peixe. Mas, irmãos, eu não sou pescador. Se eu pegar um peixe desse tamanho, eu já vou dizer que é um grande peixe. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, imagine, então, quando nós estamos contando essa história lá na classe da escola dominical, não tem problema nenhum quando o professor chega e diz, olha, a Bíblia diz que é um grande peixe, uma baleia, porque aí a criança já tem ideia, porque ela vê nos desenhos animados, ela vê nas figuras, contanto que você chega e diz, olha, a Bíblia diz um grande peixe, que pode ter sido, provavelmente, a baleia. Então, a gente não tem dificuldade com isso. Então, quando fala de baleia, a gente lembra logo de Jonas, mesmo a Bíblia dizendo que era um grande peixe. E aí o professor começou a falar, ou a professora, dos detalhes desse grande ser e falando as características, até que a professora chegou lá e disse assim, apesar de ser esse grande ser, a baleia não consegue engolir um ser humano, porque o canal por onde passa a comida, o alimento na baleia é muito estreito. E aí ela foi falando, aí ela começou a fazer, a franzir a testa assim, a balançar a cabeça negativamente, não concordando com aquilo que o professor falou. O professor, então, ou a professora, percebendo aquilo ali, parou a aula e disse, o que é que está acontecendo? Você está sentindo alguma coisa e ela, oh, professor, desculpa, professor, eu não queria, desculpa, desculpa, não, pera, não, está acontecendo alguma coisa. Se você não está passando mal, eu estou tentando, então, entender que você está aí discordando do que eu estou falando, porque você balança a cabeça negativamente. Não, professor, desculpe, esqueça isso. Não, tem alguma dúvida? Eu falei alguma coisa que você não concordou? Para que pergunta, né? Pergunta para criança, você sabe que ela responde. E aí ela disse, é, professor, o senhor falou aí de uma coisa que eu não concordo, não. Mas diga, então, o que é que você não concorda? E ela chegou e disse, o senhor falou aí que uma baleia não consegue engolir um ser humano. Aí ele olhou, a professora olhou e disse, olha, está aqui, está no livro, está vendo aqui, página tal, está aqui, olha, isso aqui está comprovado cientificamente, não estaria no livro se não fosse verdade. Ela olhou para ele e disse, mais engole. Que história é essa, menina? Professor, lá na minha igreja tem a escola bíblica do domencal. Professor, todo domingo a gente vai na escola. A gente tem uma classe lá, professor, com muitas crianças. A gente tem duas professoras lá que todo domingo contam histórias da Bíblia. E lá na Bíblia, professor, tem a história de um profeta chamado Jonas. e ela começou a contar a história. Seus olhos brilhavam quando ela contava aquela história, porque aquilo ali era verdade, ela aprendeu aquilo, aquilo era verdade para ela. E aí o professor, na metade da... Cortou o barato daquela menina e disse, pare, pare, pare. Que história é essa? Tu é crente, é menina? Aí ela olhou assim, meio que envergonhada. Depois ela levantou e disse, não, sou professor, sou crente. Sabia que tinha história de igreja aí? Sabia que essas igrejas ficam fazendo essa lavagem cerebral na cabeça de vocês? Aí eu aqui, que fiz meu mestrado nisso, disse aquilo, participei disso e aquilo, tem que escutar uma bobagem dessa, menina? Isso é bobagem, essa história de Bíblia, de igreja, essas histórias da Bíblia, é tudo história, é tudo mito, é tudo ficção, não existiu, não. E ela olhou e disse, existe. E engole. E engole, não engole, engole, não engole. Aí a professora chegou e disse, basta, aqui na minha aula não engole. Aí ela olhou e disse, está certo, professora, não tem problema não, a senhora me desculpa, tá? Não tem problema nenhum, a senhora fica aí acreditando que não engole e eu fico aqui acreditando que engole. Mas quando eu morrer, professora, e for para o céu, a professora vai ser bom demais, porque lá no céu eu vou encontrar com o Jonas. Ah, professora, eu vou conversar com ele, eu vou estar lá junto com ele, vai ser muito bom e aí eu vou perguntar se era estreito, se não era estreito, mas uma coisa é certa, aí ele vai dizer, passei por lá e fiquei três dias e três noites. Aí a professora olhou para não ficar por baixo, olhou para aquela criança e disse, pia, pia lá onde eu moro é olha, vê, é porque a gente diminui o verbo espiar, olhar, a gente sempre diminui. Então a gente olha e diz assim, pia, pia, coitada, minha filha, e se Jonas não estiver no céu, estiver no inferno? Aí essa menina olhou para ele e disse, aí professor, o senhor mesmo pergunta, o senhor mesmo pergunta, porque eu sei onde eu vou estar, eu vou estar no céu, se o senhor e Jonas não estiverem lá. Então assim, os desafios de contar, de evangelizar, de pregar para as crianças são imensos, eu sei disso. Porém, quando a gente vê crianças como essa, defender a sua fé e agir como um grande apologeta, um grande defensor da sua fé, a gente abre um sorriso maravilhoso e diz, valeu, a pena. Irmãos, nós estamos perdendo uma geração, e isso pode custar muito caro para a gente. Uma geração está sendo criada longe dos caminhos do senhor. e essa sociedade corrupta que jaz no maligno está fazendo tudo para que isso se concretize. Por isso, pais, tios, avós que estão aqui, você que tem contato com alguma criança, não perca essa criança para o mundo. Essa criança é de Deus. Amém? Hoje, pela manhã, nós abrimos a Bíblia no livro dos Salmos. Quem lembra qual foi o Salmo? Salmo 23. Vamos continuar nos Salmos, mas agora eu quero que você some a esse Salmo 23, mais 23, e abra no 46. E vamos ler o Salmo 46. Hoje nós vamos basear a nossa mensagem em cima desse belo Salmo, que, assim como o Salmo 23, é um dos Salmos mais conhecidos da Palavra de Deus. Vamos ver o que é que Deus tem para nos falar acerca desse Salmo. É um Salmo ao mestre do canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Então, você já percebe que estamos falando de uma música, de um cântico, que foi escrito numa linguagem poética, que foi escrito numa linguagem diferente de todos os outros textos da Palavra de Deus. porque o Livro dos Salmos é uma compilação de 150 cânticos, hinos, que eram cantados em adoração a Deus. Diz assim a Palavra do Senhor, assentados mesmo do jeito que vocês estão, vocês atentem à leitura da Palavra de Deus. Leirei com calma e com muita precisão, para que você perceba os mínimos detalhes dessa leitura. Diz assim a Palavra do Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde ante manhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele, Deus, põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ah, quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor nosso Deus e amado Pai, imploramos agora e clamamos agora que o Senhor fale ao nosso coração. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Porque talvez aquilo que queiramos ouvir ainda parta de um coração egoísta, de um coração que só quer escutar aquilo que lhe deu o prazer necessário. mas nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração e se for para nos dar alegria que o Senhor enche o nosso coração de alegria. Mas se for para nos exortar, se for para nos constranger, se for para nos humilhar, que assim se faça também porque Tu és esse Deus poderoso e a Tua Palavra não pode voltar vazia. Por isso, enche o nosso coração para que saiamos daqui preenchidos com aquilo que o Senhor tem para nos revelar através da Tua Palavra. Usa-me como canal de transmissão. Apenas isso. Canal de transmissão. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Irmãos, como eu falei e também falei pela manhã e já falei aqui, o Livro dos Salmos é um livro um tanto quanto especial. Isso se deve pelo fato de que ele é uma junção, um livro de cânticos que eram entoados pelo povo de Deus em situações as mais diversas. Talvez a situação mais comum que esses cânticos eram entoados eram quando esse povo de Deus se juntava pelo menos uma vez no ano naquelas três grandes festas que o Antigo Testamento diz que o povo de Deus realizava em Jerusalém. Uma delas era a festa da Páscoa. Para lembrar e recordar da Páscoa lá, daquela libertação que Deus deu ao povo de Deus dar a mão do faraó. Então, uma dessas três grandes festas era a Páscoa, que era talvez a festa mais procurada. Procurada por quê, pastor? Porque se você que já estudou o Antigo Testamento relembrar, ou para você que ainda não teve condições disso, você então vai entender que em algum momento o povo de Deus foi disperso. o povo de Deus saiu da sua terra e foram morar em outras terras, se juntaram com outros povos e foram morar ali distantes de Jerusalém, distantes ali da terra do Senhor, onde o povo de Israel vivia. Então, existiam, a Bíblia fala que várias dispersões aconteceram durante a história do povo de Israel. porém, essas pessoas e as pessoas que já moravam e continuavam morando em Jerusalém, ali, em Judá, lembra que Israel foi dividida, foi dividida em dois reinos, o Reino do Norte, que comportava quantas tribos? Dez tribos daquelas doze tribos que foram divididas, que Israel foi dividido, e o Reino do Sul, que era composto por duas tribos, Judá, ali, era composto por duas tribos. Então, ali em Jerusalém, existia uma concentração nessas três grandes festas, e aqueles que moravam ali ou continuavam morando ali, eles já participavam dessa festa ordinariamente, mas aqueles que viviam em outras cidades, em outros lugares, eles vinham e faziam as suas peregrinações e as suas romarias, vamos dizer assim, porque, na época, não tinha carro, não tinha avião. Talvez o único meio de transporte que eles poderiam usar era um animal, seja ele um cavalo, um burro, enfim, algum animal que pudesse, se não transportá-los no lombo, mas transportar o mantimento, alguma coisa, porque, às vezes, as viagens duravam dois, três, quatro dias, quiçara uma semana. Então, eu fico imaginando, especialmente para comemorar a festa da Páscoa, esses irmãos ou esses judeus que viam, que estavam dispersos e viam e começavam a se aglomerar ali naquelas estradas a caminho de Jerusalém, e a caminho de Jerusalém, eles começavam a lembrar de fatos e acontecimentos e situações que Deus já fizera com eles, e aí eles começavam a cantar e a salmodear. E um dos salmos que eles cantavam, provavelmente, ou certamente, era o salmo 46, porque eles lembravam de um fato que aconteceu com eles no passado, porque, ao estudar o salmo 46, não é? muitos doutores, muitos comentaristas apontam o salmo 46 como um hino, uma música, um texto que foi escrito para recordar de algo que aconteceu na história de Israel. Então, lembrando disso, no meio daquele caminho, enquanto entravam na cidade de Jerusalém, aquele povo cantava, não só o salmo 46, meu refúgio e fortaleza, mas como outros salmos, mas especificamente meu refúgio e fortaleza. Lembrando de que, pastor? Estou curioso, vamos lá. Lembrando de que? Lembrando especificamente de algo que aconteceu no ano de 701 antes de Cristo, quando Judá, quando o Reino do Sul, quando Judá, Jerusalém, estava sendo governada por um rei chamado Ezequias. Se você quiser saber dessa história, basta abrir a sua Bíblia depois, quando você chegar em casa, ou talvez agora, enquanto eu estou falando, para você ir dizendo, deixa eu ver se esse pastor está falando a verdade mesmo. Você vai lá para a Segunda Reis, tá? A partir do capítulo 18, você vai ver Deus relatando essa história através daquele que escreveu Segunda Reis, do autor de Segunda Reis. Você vai ver no capítulo 18 falando sobre o reinado de Ezequias e falando que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Confiou no Senhor Deus de Israel, verso 5, de maneira que depois dele, presta bem atenção no que o texto diz, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes dele. A importância que Ezequias teve. Mas aí você continua a ver toda a história e vê que em dado momento, em um certo período do reinado de Ezequias, quando Ezequias já estava sabendo de rumores de que um homem chamado Senaqueribe, rei dos Assírios, estava invadindo outros povos para conquistar e fazer com que a Síria se tornasse uma grande potência. E aí ele soube em determinado momento do seu reinado que esse rei Senaqueribe, que diferentemente de Ezequias, que foi aqui considerado um rei bom perante o Senhor, que buscava o Senhor, que quebrou os ídolos, que destruiu os ídolos, pode ler que isso está registrado, diferentemente de Ezequias, era um rei mau, idólatra, era um rei perverso, e esse rei decidiu então invadir o reino do sul, Judá, e ele já foi conquistando algumas cidades até que ele chegou a sitiar Jerusalém. E, ao que parece, depois de alguns anos de reinado, Ezequias meio que quis resolver do jeito dele, e você vai acompanhar lá, capítulos 18, 19 e 20 de Segunda Reis, e ele quis chegar e dizer, não, deixa eu resolver do meu jeito, mandou um mensageiro dizendo, olha, tem piedade da gente, diga aí o que é que você quer que a gente dá, mas não invada Jerusalém não, senão a gente vai morrer. e aí um mensageiro desse Senaqueribe diz, dá tanto, tanto, então Ezequias chega e diz, não, vou dar até mais, pega, tira o ouro todinho da casa do Senhor, faz aquela arrecadação de tudo, entrega nas mãos de Senaqueribe para tentar convencer Senaqueribe a não invadir Jerusalém, quis resolver da maneira dele, e não era da maneira dele. Eu sei que para encurtar a história, para encurtar a história, Senaqueribe não quis aceitar aquela oferta, blasfemou contra o Deus de Ezequias, disse que Ezequias tomasse cuidado e o povo também, porque o Deus deles não seria capaz de segurar Senaqueribe e o seu exército. Só para que você saiba, o exército de Senaqueribe era um exército de mais de 185 mil homens. Provavelmente o exército mais temido daquela época, daquela situação, daquele contexto. Aí foi quando, depois de levar talvez algumas bordoadas e entender que não era do jeito dele, sim, na dependência de Deus, é que o texto vai dizer, no capítulo 19, que Ezequias rasga as suas vestes em atitude de arrependimento, de constrangimento, porque percebeu que estava fazendo tudo errado. Então, Ezequias vai e procura a quem, de fato, ele deveria ter procurado desde o início. O profeta Isaías que era o profeta que falava, lembra que no Antigo Testamento Deus levantava um homem e esse homem era chamado de profeta porque falava em nome de Deus. E aí esse profeta exorta Ezequias mostrando que Ezequias realmente tinha errado, mas que apesar de tudo isso, Ezequias se tranquilizasse porque aquela peleja era de Deus e Deus já tinha atendido o seu pedido. E que esse exército seria destruído e que esse rei seria morto. E quando estava tudo pronto para que aquele exército invadisse Jerusalém e não sobrasse pedra sobre pedra, Deus cumpre aquilo que tinha prometido através do profeta. Naquela antemanhã, um anjo desce naquele arraial onde estava 185 ou mais de 185 mil homens e 185 mil homens caem por terra mortos como no estalar de dedos sem que nenhum sangue judeu fosse derramado. Senaquerib sobrevive a essa situação, foge atemorizado porque não existe mais exército nenhum, chega a uma cidade chamada Nínive para se refugiar e quando lá chega é morto ao fio da espada pela mão dos seus próprios ou do seu filho mais velho para que se cumpria aquilo que o profeta tinha dito que o seu exército ia ser destruído e o próprio rei seria morto. Foi provavelmente lembrando dessa situação miraculosa, espetacular, sobrenatural, de uma ação de Deus que o autor do Salmo 46 escreve essa belíssima canção. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porque eu fico imaginando aquele povo escutando, ouvindo aquela história de que existia 185 mil homens à porta da cidade esperando só uma ordem de Sina Querib para entrar ali e matar todo mundo e não sobrar pedra sobre pedra. Que angústia, que aflição. Mas Ezequias fez o correto. Atendeu a palavra do profeta, orou e na sua oração no capítulo 19, no fim do capítulo 19, ele diz assim, Senhor, Senhor nosso, livra-nos das mãos dos nossos inimigos ou do nosso inimigo para que todas as nações da terra sabem que só tu és Deus. E de fato isso aconteceu, o anjo veio, 185 mil homens morreram, Senac Herib foi morto pela mão do seu próprio filho ao fio da espada, sem 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 que nenhum sangue judeu, pelo menos ali de Jerusalém fosse derramado. Foi lembrando dessa história, então, que o Salmo 46 foi escrito. E aí, irmãos, diante dessa introdução que foi um tanto quanto longa, eu convido você a explorar esse Salmo 46 e tirar deles algumas verdades acerca desse Deus cantado, exaltado, que cuida, que protege, que provê, que dá segurança e que é nosso Deus. Nesse texto aqui, irmãos, nós podemos responder, talvez, três das grandes dúvidas que qualquer ser humano tem na vida, inclusive você que já é crente, quem é Deus? Onde esse Deus está? E o que ele pode fazer por mim? Eu não sei se você já fez uma dessas três ou até mesmo as três perguntas em algum momento da sua vida. Talvez aquele povo tenha feito essa pergunta quando soube que 185 mil homens de um exército ou do exército mais temível daquela época estava à porta da cidade. Provavelmente alguns judeus estavam lá. Cadê? O senhor nos tirou da terra do Egito para morrer agora? Na mão desses assírios? Quem é? Quem és tu, Deus, então? Onde é que tu estás? O que é que tu pode fazer por nós agora? e aí numa didática maravilhosa e você vai poder observar isso, esse texto pode ser subdividido em três partes para responder essas três perguntas tão importantes e que ainda gera dúvida na nossa mente quando passamos por situações difíceis e complicadas na vida. Se você prestar bem atenção, os três primeiros versos vão lhe responder especificamente quem é esse Deus. Pois se a sua dúvida é quem é Deus, esses primeiros três versos lhe respondem de forma clara e objetiva. Preste atenção no que diz o texto. O texto diz então assim, Deus é, irmãos, aqui já está a afirmativa, Deus é nosso o que? Refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, ou seja, por causa dessa afirmação, por causa dessa certeza, por causa desse pressuposto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, ainda que 185 mil homens estejam com a espada na mão para invadir a nossa cidade e nos matar, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria os montes se estremeçam, Deus continua sendo, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quando nós olhamos e vamos ao texto original, ao hebraico, nesse caso, porque está no Antigo Testamento, e nós vamos ver o termo para refúgio e o termo para fortaleza, a gente vai ver que esses dois termos são parecidos e têm a mesma conotação, mas o autor faz questão então de usá-los dois, ele podia usar um só, tem a mesma conotação, mas ele dá a ênfase usando essas duas palavras para que quem esteja cantando ou quem esteja lendo, no caso de nós hoje, poderíamos estar cantando também, sem problema nenhum, mas no caso aqui, na exposição desse sermão, na exposição e explicação, na exegese desse texto, entendermos que ele fez isso para dar ênfase àquilo que Deus é. Eu sei, irmãos, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, eu sei dos atributos de Deus, e se fôssemos realmente falar de quem Deus é, nós passaríamos a noite toda aqui, entraríamos no horário do segundo culto, falando nisso, eu preciso me apressar, e nós não dissecaríamos por completo quem é Deus, porém, esse texto, de forma simples, mas contundente, diz que Deus é a nossa tradução, segurança, fora de Deus, não há possibilidade de estarmos seguros, todos, vocês viram que nessa semana ou nesses dias, o presidente da república assinou um decreto de intervenção lá no Rio de Janeiro, colocando toda a segurança pública nas mãos do exército, porque a segurança ou o nível de segurança no Rio de Janeiro, e aí eu digo que é em todo Brasil, mas ali especificamente no Rio de Janeiro, estava tão caótico que, bom, segundo as autoridades, talvez alguém ou até mesmo eu queira imaginar que isso aí é alguma coisa para esconder um outro projeto, mas, enfim, não vamos entrar nessa situação toda, mas o que acontece é que, de fato, o Rio de Janeiro está vivendo um dos piores momentos em relação à segurança. as pessoas não têm mais segurança de sair de casa, de ir à igreja, de ir no parque, de ir ao cinema, de ir ao shopping, não sabem se saindo vão voltar, não sabem se uma bala perdida vai o achar. O nível de insegurança no nosso país é imenso, e olha o que eu estou falando de segurança física, mas aí nós poderíamos falar de segurança emocional, poderíamos falar de segurança relacional, de várias outras, até mesmo espiritual. Porém, Deus é aquele que engloba todas essas esferas que nós podemos falar e constatar de segurança que fizemos e diz que Ele é completo em tudo. Nele, eu tenho segurança física, espiritual, emocional, financeira. Assim como aquele povo teve em Deus a segurança que lhe era necessária. Porque, irmãos, se Deus não tivesse intervido, o anjo do Senhor não tivesse descido, provavelmente a história era outra. Porém, Deus interviu porque Ele é o Deus da segurança. ele fez um anjo descer e 185 mil homens, como num estalar de dedos, caíram por terra mortos. Estava ali agora um exército de cadáveres e não mais um exército temido, poderoso, com sangue nos olhos para matar as pessoas. Por isso é que o autor continua e dá esses exemplos, talvez assim de catástrofes naturais, porque se existe alguma coisa que nos faz ter medo, são as catástrofes naturais. A gente não sabe o que é isso aqui no Brasil. Algumas cidades até já experimentaram talvez 10% de uma catástrofe natural. Minas Gerais talvez tenha sido a última com o rompimento daquela barragem. Não foi uma coisa tão natural porque teve a ingerência do homem, a irresponsabilidade do homem, mas fique imaginando um tsunami, fique imaginando um terremoto, fique imaginando alguma catástrofe natural como está descrito aqui. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem nos seios do mar, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Deus continuará sendo, irmãos, o quê? O nosso refúgio e fortaleza, ou seja, a nossa segurança. Então, a primeira coisa que você precisa aprender nesse salmo é quem Deus é. E quem Deus é? A nossa segurança. Não há segurança completa, plena, fora de Deus. Porém, o texto continua, e a partir do verso 4, a gente vai ver um segundo bloco onde Deus vai responder aquela segunda pergunta, talvez tão pertinente quanto a primeira. E esse Deus onde está? E olha o que o texto diz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está onde, meus irmãos? No meio dessa cidade. Deus está no meio dessa cidade. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antes. Lembram do anjo que desceu naquela madrugada, naquela antemanhã? Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, as nações podem gritar, os reis podem blasfemar. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha o que diz o verso 7, irmãos, por favor. O Senhor dos Exércitos está conosco, irmãos. Aqui está a resposta para a segunda pergunta. Onde esse Deus está conosco? o Deus de Jacó é o nosso refúgio? Completo o verso 7, retomando a argumentação do primeiro ponto. Olha que coisa didática. Olha como esse salmo é didático. Ele comprova e argumenta essa segunda proposição, relembrando da primeira de que Deus é o que? Refúgio e segurança. Mas o texto é muito claro. Ele diz que Deus está no meio da cidade. Ele diz que Deus está com o seu povo. Deus não é um Deus de ausência, irmãos. Por mais que você olhe e diga assim, Deus me abandonou, será? Ou será que dentro da soberania, dos decretos de Deus, do plano de Deus para minha vida, é assim que tem que acontecer? é assim que tem que ser? Ou se não, não é melhor pensar mais um pouquinho e ver que somos nós que tentamos nos afastar de Deus? Lembra de Ezequias? Ele tentou se afastar de Deus e dizer, deixa que eu resolvo isso. E aí, senacrib? Vamos lá? Claro, estou falando as minhas palavras, tá, gente? E aí, o que é que eu posso oferecer para você, para achando que pode deixar Deus de lado. Muitas vezes, quando perguntamos onde Deus está, deveríamos estar perguntando onde eu estou que me afastei tanto de Deus? Onde eu estou, para onde eu fui que me afastei tanto de Deus? Ezequias estava meio que assim, e o profeta Isaías teve que exortá-lo para dizer, onde você estava, Ezequias? que se afastou tanto de Deus. Porém, Deus é tão gracioso, Ezequias, que apesar de você, vai dar vitória ao povo. Deus não é um Deus de se ausentar, irmãos. Deus sempre se faz presente, seja na alegria ou na angústia. E mesmo que essa angústia dure, mesmo que ela lhe faça chorar, sofrer, que você esteja sentindo a dor no peito, no coração, na alma, Deus continua presente e estará com você e passará pelo vale da sombra da morte junto com você. Porque não há nada neste mundo que aconteça sem a permissão desse Deus que é soberano e presente. Não é Deus ausente. Mas finalmente, irmãos, o texto a partir do verso 8 responde aquela terceira e talvez mais complicada argumentação porque a gente acaba querendo que nessa terceira pergunta a resposta seja algo prático para nós. Não é? Que é a pergunta de tá bom, Deus é, eu já sei onde Deus está, mas me diga aí o que Deus faz por mim, porque eu não senti nada ainda. Peço, peço, peço e Deus o que esse Deus fez por mim, pastor? Vamos lá, irmãos, olha o que o texto diz, vinde, contemplai o que, irmãos? As obras do que assolações efetuou na terra. Agora, preste atenção, por favor, no verso 9, o texto diz que ele, ele quem? Deus. Põe termo a guerra. Num bom português, transliterando, traduzindo, por termo a guerra significa o que, irmão? Acá, acabar. Foi isso que ele fez com o exército de Senaqueribe. Ele pôs termo a guerra até os confins do mundo, ele quebrou o arco, ele despedaçou a lança, ele queimou os carros no fogo. Deus fez algo sobrenatural ali, cumpriu aquilo que prometeram através do profeta Isaías, de que eles não iam invadir Jerusalém, de que aquele exército não ia derramar nenhum sangue judeu, pelo menos ali de Jerusalém, e que aquele rei seria morto. Deus agiu porque ele é, porque ele está, mas também porque faz. Mas eu sei que muitas vezes nessa limitação nossa de humano pecador ainda, apesar de regenerado, mas pecador ainda, só estaremos plenos, livres totalmente do poder do pecado, da influência do pecado, quando estivermos definitivamente com Deus. É claro que nesse processo todo aqui na terra de santificação, porque Romanos mesmo diz, no capítulo 8, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o pecado já não domina mais. Mas é como se Paulo estivesse fazendo assim, é assim, o pecado é o ninho e o passarinho. Quando você não tinha Cristo, o ninho e o passarinho fazia o que queria aqui na sua cabeça. Depois de Cristo, o ninho ainda continua, porque você ainda continua pecador, porém o passarinho não pousa mais, pode até estar sobrevoando, mas não pousa mais, por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aquele prazer que nós tínhamos antes no pecado não temos mais, mas para livrar-se definitivamente, aí só quando estivermos totalmente com Deus, plenamente com Deus, na glória com Deus. Aí, meu irmão, não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor, eu tento vislumbrar, mas não consigo de tão maravilhoso que vai ser esse momento. E nem quero me preocupar com isso, quero experimentar somente. Mas vamos lá, porque você talvez esteja dizendo, ah, pastor, mas eu peço, peço, peço e ele nunca me dá nada, eu peço aumento e não me dá, eu peço uma restauração no meu casamento, não faz, o que é que esse Deus fez por mim? Agora eu vou apontar para a cruz. Talvez alguns exegetas, né? alguém que tem uma boa hermeneia, o pastor agora está forçando o texto. Mas agora eu vou apontar para a cruz, porque apontando para a cruz, eu vou dizer a você que ele pôs ter uma maior guerra que já existiu na nossa vida, que era a guerra contra o pecado. Lembra que agora há pouco falei, antes o passarinho e o ninho faziam o que queriam na nossa cabeça, mas após Cristo não faz mais. Então, quando eu olho para esse texto e vejo Deus por ter uma guerra, eu olho numa perspectiva mais contemporânea e vejo Deus por termo a maior guerra que o ser humano travava, que era a guerra contra o pecado. Porque por si próprio ele não tinha condições de vencer essa guerra. Tinha, irmãos? Não é isso que a gente aprende nas doutrinas da graça? A justificação não é sua, a justificação vem pela fé em Cristo Jesus, que morreu numa cruz, que pagou o preço, ele foi quem nos substituiu, por isso que chamamos ele de cordeiro, de Deus que tira o pecado do mundo. se todas essas coisas periféricas importantes, mas que não são extremamente necessárias, ainda não aconteceu, saiba que o de mais importante, o que de mais importante poderia acontecer na sua vida, Deus já fez. Portanto, ele já agiu na sua vida, ele ofereceu aquilo que o céu tem de melhor, Jesus, para aquilo que a terra tem de pior, nós, os pecadores. Jesus nos substituiu na cruz, porque aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Quando a gente canta, eu não saberei o preço dos meus pecados, tem duas conotações, eu sei o preço, porque eu vi Cristo ser morto na cruz, mas também é certo dizer que eu não sei o preço, porque eu não experimentei no meu corpo. Eu sei qual foi o preço, porque eu vi Cristo, eu sei na teoria, eu não sei na prática, porque alguém me substituiu. Por isso que é certo dizer, eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz, porque eu não sofri por eles. Quem sofreu foi Cristo, que nos substituiu, Deus pôs termo a guerra, irmão. Se nada financeiro, emocional, físico, está acontecendo, o mais importante já aconteceu, Deus nos deu a salvação em Cristo, pôs termo a maior guerra da existência humana, a condenação do pecado, porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, é o veredito daqueles que depois de Adão vieram como herdeiros. Nós herdamos de Adão e Eva a natureza do pecado. Não há nenhum que nasça inocente, todos nascem pecadores. e ele pôs termo a essa guerra, porque essa guerra, irmãos, o decreto já estava lançado, condenação eterna, mas Jesus foi lá e eu pago por eles. Eu apazigo essa guerra que existia entre Deus e o homem por causa do pecado. Por isso, o texto termina dizendo, aqui é Taivos, e sabei que eu sou? Sou exaltado? Sou exaltado? E observe o verso 11. Continua a didática. Ele termina a terceira argumentação lembrando da primeira e da segunda. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, irmãos, eu já estou encerrando. e o meu desejo nessa noite, final de tarde, comecinho de noite, é que através do Salmo 46, dessa belíssima história, dessa exposição, verso através de verso, daquilo que esse cântico, mas esse texto da Palavra de Deus, que também é teologia e doutrina pura, falou, nosso coração possa nos atingir de forma plena. E que você saia daqui e saiba responder para si mesmo, mas também para qualquer outra pessoa, quem é o Deus que você crê, onde está esse Deus que você crê, e o que é que esse Deus que você crê já fez por você? Ele deu seu filho para morrer numa cruz. Aqui é Taioz. Aqui é Taioz. Mais uma vez, aqui é Taioz. Senhor nosso Deus e amado Pai, aqui é o nosso coração, Senhor. Eu não sei, ó Deus, como está o coração dos irmãos que estão aqui na igreja. Eu sei como está o meu. E eu sei que por muitas vezes me sinto abalado, angustiado, afligido por situações externas, até mesmo pela provação e pela tentação do inimigo. Por isso acalma o meu coração. Me lembra ou me relembra, Senhor, quem Tu és, onde Tu estás, e o que Tu já fizestes por mim, mesmo sem eu merecer. Louvamos o Teu nome, ó Deus, e agradecemos pela palavra que escutamos essa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, reverendo.